Quando você conquista um sonho, tem gente que vai diminuir o que você fez Conquiste o sonho mesmo assim Se você consegue comprar alguma coisa que você queria muito Algumas pessoas vão te criticar Compre mesmo assim Quando você estiver feliz, alguém próximo de você vai falar mal pelas suas costas Seja feliz mesmo assim Quando você se destacar no seu trabalho, algumas pessoas vão ficar incomodadas Se destaque mesmo assim E no dia que você estiver se achando linda, vai ter alguém que vai criar um defeito E dizer que só falou para o seu próprio bem Se ache linda mesmo assim E voltando ao texto original, ele diz o seguinte O bem que você faz hoje, pode ser esquecido amanhã Faça o bem mesmo assim Porque no final É tudo entre você e Deus Nunca foi entre você e os outros E aí E aí Obrigado.